Bem-vindo ao canal Fisiqueio. Eu sou o professor Tales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos mais ou menos a questão do início de 2017, PPL, que no caderno azul foi a questão de número 94. E se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. A questão está falando sobre a posição em que o Sol nasce ou se põe, e que isso muda de acordo com a época do ano. E para usar como exemplo, ele coloca um observador no hemisfério sul, que vai olhar na direção poente e percebe que o Sol se põe mais à direita durante o inverno do que no verão. E agora o anunciado quer saber quais são os dois fatores que contribuem para isso, sendo que um deles é a inclinação do eixo de rotação terrestre. E agora você tem que saber qual que é o segundo fator, o segundo motivo. Bom, é uma questão que envolve física, mas também geografia. E para te ajudar, eu já fiz um esqueminha bem bacana sobre essa questão das estações do ano. Por que às vezes é inverno, por que às vezes é verão e o que isso se alterna no hemisfério sul e no hemisfério norte. Vamos começar com essa data daqui de 21 de junho, que vai ser para o hemisfério sul o solstício de inverno. Então, para quem está no hemisfério sul, vai ser ali o auge do inverno. Perceba que, deixa eu dar uma ampliação aqui, deixa eu dar um zoom. Perceba que se você está ali no hemisfério sul, você acaba recebendo menos radiação solar, você pega menos Sol durante essa data do ano, durante essa época do ano. Por causa do eixo de inclinação da Terra. A maior parte dos raios solares, nessa época do ano, vão estar atingindo o hemisfério norte. Se eu cortar a Terra aqui, bem no meio, perceba que, claro que meu desenho está muito exagerado, ok? Mas perceba que quem mora no norte vai receber Sol por um período maior do que 12 horas. Mais da metade do dia vai estar Sol. E só um pouquinho do dia é que vai estar noite. É só outro pedacinho bem menor ao longo do dia é que realmente ele vai ficar sem Sol. Por isso que fica mais quente, por isso que lá no norte vai ser verão. Porém, para quem está no Sul vai ser justamente o contrário. A maior parte do dia não terá Sol e a parte que tem Sol será apenas menos da metade. Então a gente vai ter um dia mais curto, digamos assim. E ao mesmo tempo a gente pega menos radiação solar, por isso que acaba ficando mais frio. E aqui vai ser o auge do inverno. Só que outro fator também, outra coisa que acaba acontecendo, é a posição em que você observa o Sol. A gente vai aprender lá no ensino fundamental que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Ok, isso é verdade. Só que ele não passa exatamente em cima da sua cabeça. Pelo menos não nessa situação, não para essa pessoa que eu acabei de desenhar. Perceba que para esse observador, eu traçar a direção no ponto de vista dele, do que seria norte e do que seria sul, aqui é o N de norte, aqui é S de sul. Perceba que para ele, o Sol vai estar um pouquinho mais virado para o norte do que para o sul. O Sol não vai passar exatamente sobre a cabeça dele. Claro que o medezinho está bem fora de proporção, a distância entre o Sol e a Terra é muito maior do que isso, mas eu vou corrigir desenhando os raios de luz solares praticamente paralelos, chegando todos aqui na mesma direção, vindo lá do Sol, que está muito, muito, muito longe. Então perceba que os raios solares que chegam ali naquela pessoa, naquela criatura, vão estar mais próximos da direção norte do que da direção sul. Então você vê o Sol, na verdade, nascendo no leste, se pondo no oeste, só que ele passa meio que deitadinho em relação a você. Ele não passa reto sobre a sua cabeça, ele vai passar um pouquinho mais inclinado. E é por isso que ao meio-dia, pode reparar, ao meio-dia você não vai ter a sombra exatamente para baixo, você vai ter uma sombra um pouco mais ao sul. Isso porque você está no hemisfério sul e para o seu referencial o Sol está um pouco mais para o norte. A mesma coisa aconteceria para quem estivesse muito ao norte. Para uma pessoa muito ao norte, acabaria vendo o Sol um pouco mais ao sul. Então para ele, ele teria que olhar mais para o sul para poder enxergar o Sol. Então para ficar mais fácil de você ver isso sob outro ponto de vista, vamos imaginar que esse observador esteja lá na praia, de boa, tranquilo, vendo o Sol se pôr. Então ele está olhando na direção ponte. Logo, aquela direção da praia é oeste, aqui seria leste, temos também a direção norte e sul. Para essa pessoa, como o Sol no referencial dela está mais virado para o norte, olha aqui como é que ele vai enxergar o Sol se pondo. Seria algo mais ou menos assim. Não exatamente na direção oeste, mas sim no noroeste, né? Norte para o oeste. Vamos só enfeitar aqui o Sol. É isso que você acaba vendo para quem mora no hemisfério sul e está no auge do inverno. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que seis meses depois. A gente sabe que a Terra vai dar meia volta em torno do Sol. E agora, ao invés de ser inverno, para quem mora no sul, será o verão. Aproximadamente no dia 21 de dezembro. Então, perceba que se eu fizer a mesma lógica de antes, cortando a Terra aqui bem na metade, agora quem está no sul pega mais Sol, o dia será mais longo, vai ter mais horas de Sol do que de noite. E para quem mora no norte, meu desenho ficou um pouco fora de proporção, mas a ideia é que seja exatamente o contrário. Vai ter menos Sol, o dia fica mais curto e a noite fica mais longa. Por isso que seria, nessa data, o solstício de verão para quem mora no sul, porém, o solstício de inverno para quem mora no norte. Fixando essa pessoa em algum lugar no hemisfério sul, olha só o que acontece agora. Se eu traçar a direção norte-sul para esta pessoa, neste referencial, aqui é o norte, aqui é o sul. Vamos desenhar mais uma vez os raios solares. Perceba que desta vez, nesta data, ele vai enxergar o Sol um pouco mais para o sul do que para o norte. Ou, pelo menos, dependendo da posição, ele pode até enxergar o Sol um pouco mais para o norte. Só que ele está menos para o norte do que estava antes. Perceba que antes estava muito inclinado, estava muito perto. Olha o ângulo aqui entre o norte e o sul. Estava bem viradinho para o norte mesmo. Agora, este ângulo já é bem maior e ele percebe o Sol, na verdade, muito mais ao sul do que ao norte. Então, a consequência é que o Sol também não vai passar retinho pela cabeça dele, a não ser que ele estivesse num trópico, tá? Mas, se ele não estiver no trópico, o Sol não passa retinho na cabeça dele e sim um pouquinho mais do sul. Consequência disso, olhando aqui de novo, nós temos a direção oeste, leste, norte, sul. Olha o Sol se pondo agora muito mais para o sul do que para o norte. E é isso que acontece depois de seis meses. Pode reparar, se você marcar a posição em que o Sol se pôs hoje e esperar seis meses para olhar de novo, você vai perceber que a posição em que ele se põe é diferente, ok? É diferente. Nesse caso, ele se pôs um pouquinho mais para a esquerda no verão, tá? No verão. Ou você pode inverter o raciocínio. Você pode pensar que no inverno, no inverno, o Sol está se pondo um pouquinho mais para a direita. E foi o que o texto colocou, né? O texto falou que no inverno ele vê o Sol se pondo mais para a direita, que seria, em outras palavras, dizer que no inverno ele vê o Sol se pondo um pouquinho mais para o norte do que para o sul, o que faz todo sentido. Pronto. Agora é só procurar o gabarito. Isso tem tudo a ver com a translação da Terra. Isso acontece tanto porque o eixo está inclinado, mas também porque a cada seis meses a gente inverte a posição em relação ao Sol. Então é a translação da Terra em torno do Sol. Letra B de bola é o nosso gabarito. E aí? Gostou dessa resolução? Fez sentido para você? Deixa o like, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais para mais dicas de física e se quiser um curso de física completo começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.